Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rubidog e dessa vez eu jogo Road Rage. Esse, opa, que é um jogo muito divertido, muito do legal, muito bonito e muito bem renderizado. Vamos ver o que a gente tem aqui de interessante. Olha só, é um mais fake que o outro. Nossa senhora. Vou colocar esse tio aqui que tá meio zoadinho, tá com a cara meio zoada. Ah, olha só, ele tem um coletezinho. Caralho, o maluco é brabo. Então, pessoas, esse aqui é Road Rage. Ele é um jogo totalmente inspirado no clássico Road Rash, que se você teve a oportunidade de jogar, você se lembra que era um joguinho no qual você tem a sua moto, né? E você faz corridinha de moto. Corridinha de moto é maravilhosa, né? Corrida de moto, no qual a corrida não é o principal atrativo do jogo, né? Road Rash, ele ficou bem popular, porque ele era um jogo que permitia você derrubar os seus adversários, né? Então, você chegava do ladinho, vamos supor que esse carro que é uma moto, e você batia no motoqueiro do seu lado, batia no motoqueiro do outro lado. E Road Rage faz isso de uma forma um tanto quanto desastrosa, mas tudo bem. Eu sei que você está pensando, é um jogo de celular, Rubidog, não precisa ser tão bonito assim, não precisa ser, ter tudo isso. Aí que está, ele não é um jogo de celular, né? Ele é um jogo de Playstation 4. E aí que entra a surpresa, né? Fala, caramba, olha só um jogo de Playstation 4, com gráficos que deixariam qualquer Playstation 2 com inveja, né? Certamente que sim. Tem que fazer 10 upgrades aqui para fazer a seleção, oi, coisinha chata. Então, Road Rage, ele tentou ir nessa onda, né, de Road Rash, eu não tenho certeza se ele lançou antes ou depois do jogo que lançou nessa temática também, que fez bastante sucesso, que foi o Road Redemption, que ele sim é um jogo muito bom, e que eu planejo pegar ele para o futuro, mas ainda não tive a oportunidade. E Road Rage eu estou jogando ele mais por conta da platina mesmo. Eu peguei a lista de troféus dele, vi que eles são bem tranquilos, né? Levando em consideração o fator jogabilidade, porque isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é que precisa de momentos de calma para falar da jogabilidade desse jogo aqui. Então foi 4, 5, 6, 7, 8, maravilha. Aí cheguei na missão, vi que não poderia entrar, fui para o clube, e onde que o jogo me solta? O jogo me solta longe da missão, cara, isso não faz sentido nenhum. Porque, caralhas, ele não me solta na frente da missão, eu estava na frente da missão, por que eu tenho que andar até lá de novo? Não faz sentido nenhum. Eu estou jogando aqui a campanha de Road Rage, né, que ela é deveras cumprida para o que o jogo oferece. Ela não é tão longa assim. O jogo tentou fazer um esquema de progressão, né, com distritos, que você vai fazendo as missões em um distrito e libera o outro distrito. Só que a jogabilidade dele é tão desastrosa, que mesmo cada distrito demorando coisa de 20, 25 minutos para você fazer todas as missões, fica muito maçante você fazer as coisinhas, por conta dessas decisões. É sem muito sentido o que eles optaram, né? Por exemplo, isso da missão, né? A missão, você entra na missão, vê o que precisa nela, e se precisa de mais alguma coisa... Nossa! Ano do céu! Mas também tem outras coisas que ele pecou, que eu sinceramente não entendi o motivo. O cara já está muito na frente, cara. Esse jogo aqui eu entendi que não vale tanto a pena você ficar tentando ganhar se você já começa numa posição muito, muito ruimzinha, né? Eu percebi que vale mais a pena você reiniciar e tentar já pegar uma posição melhor aqui no começo. Já vamos sair daqui já. O cara está louco para me acertar. Ok, passando para cá. Opa, boa! Já pulando para o segundo, maravilha! Todo mundo bateu. Agora eu e ele ali, ó. Um x1. O problema grande aqui do Old Rage, que eu considero o maior dos problemas, é sem dúvida nenhuma a jogabilidade, cara. Você pilotar as motos por qualquer moto que seja, você tem até uma variedade boa de motos, mas é tudo a mesma coisa. Simplesmente não tem controle da moto. Isso que é muito bizarro do jogo, né? Você acelera, você freia, você dá turbo, só que, no geral, controlar ela é um desafio que é inexplicável, cara. É realmente... Será que eu consigo acertar esse cara aqui? Porque acertar os inimigos também é bem... É bem ruimzinho. Opa, boa! Acertei. Ok? Boa, Rubidós. Acertar os inimigos aqui é meio que na sorte, cara. Porque às vezes você está do lado se não acerta, às vezes você está meio longe se acerta, e também o braço dos caras é muito mais rápido que o seu, cara. Então, ó, uma dica aí se você ficou super interessado em jogar Roadways depois desse vídeo, esse pássaro no calabouco aqui, maldito, vai sair tudo na gravação. O braço dos caras, né, quando eles voam, conseguem acertar você muito mais rápido do que você consegue raciocinar pra acertar eles. Beleza, três voltas, cara. Pra que três voltas, por favor? E eu sabe que o engraçado, cara, é que nunca teve pássaro aqui nesse barco. Nunca. Eu, sinceramente, moro aqui nesse local aqui, chamado Residência, a coisa de uns dois, três anos já, e eu nunca ouvi um pássaro. E essa é a primeira vez em toda a minha história morando aqui que eu escuto pássaros. E olha só, só porque eu resolvi gravar. É a beleza do jogo, né, mano? Ele chama a karma positiva. Corilhinho, por favor, leve uma semente pra ele. E olha só, dá pra empinar a moto, dá pra controlar ela bonitinho. O problema maior da jogabilidade da moto, fora o fato dela ser feita de querosene, né, porque você bater em qualquer coisa, você explode. Ela simplesmente não tem uma jogabilidade real, não tem uma jogabilidade lógica, por assim dizer. Você faz muita força em algumas horas, e outras horas você não faz força nenhuma. É ilógico. Ok, recebemos mais uma... Mais uma missãozinha ali da campanha. Só pra não falar que eu só tô reclamando do jogo, isso aqui eu acho legal pro caramba. Não o mapa, né, porque o cara que teve a ideia de colocar as ruas brancas com o seu ícone do jogador também branco é um gênio, né? Esses humanos de idiotas! Olha só, o jogo tem distritos, né, ele tem toda uma área aqui divididinha, tem missões secundárias. Os caras realmente acharam que o pessoal ia, tipo, ficar, nossa, quantas missões. Só que as missões secundárias são muito loucas, porque elas, tipo, não desaparecem, tá ligado? Você faz a missão secundária, tipo, sei lá, essa missão aqui. Aí você faz essa missão aqui, e ela fica lá pra sempre pra você continuar repetindo ela por toda a sua vida, se você quiser. Mas então, o que eu achei muito legal, cara, é que como eles são pilotos de motos, né, o celular deles é trincado, cara, a tela tá rachada, e ele tá todo riscado. Eu achei isso um detalhe bem bacana, cara. Eu achei realmente muito bem pensado, tipo, não, cara, piloto uma moto em alta velocidade e tal. O cara vai ter um celular rachado, vai ter um celular zoado. Então, esse modo de jogo aqui é ponto de checagem, né, eu tenho que pegar o checkpoint antes dos NPCs. Deixa eu já ver onde que eles estão. Eles estão muito longe. Vou fazer o seguinte, aí eu já aproveito. É, eu vou sair da missão, ok. Aí eu venho aqui no clube e trocar de moto. Não, não quero trocar de piloto. Quero trocar, ó, só pra mostrar as armas. Tem uma variedade até que interessante de armas. Só que como a jogabilidade não é das melhores, você não fica interessado em desbloquear, em saber, ó, tem um machado, como será um machado? Porque é a mesma coisa, cara. É simplesmente outra arma genérica que faz a mesma coisa. Fora a shotgun aqui, que eu realmente tô curioso pra saber o que ela faz, né. Porque eu ainda não desbloqueei e tô... Tô deveras curioso pra saber se ela atira. Porque, puta, se for uma shotgun e você bate com a shotgun no cara, aí é sacanagem. Beleza, que eu coloquei todos uns paranauê coloridão nela. Tá toda carnavalesca. Olha só, a moto com roda colorida e tudo coloridinho. O pássaro tá cantando deveras aqui, mano. Tomara muito que não saia na gravação. Eu não vou gravar essa porra de novo. É, tá bom. Com essa moto aqui, eu acho que vai ser um pouco mais fácil, porque ela tá bem upada, né. Aí eu consigo ir um pouco... Olha só, já na reta, já ganhei dos caras. É claro. O segredo aqui, cara, é que independente do modo de jogo, tá ligado, você tem que prestar atenção só na linha de chegada, tá ligado. Você não compensa. O jogo simplesmente não funciona pra ser jogado da maneira como eles queriam, né. de derrubar os adversários e ser algo divertido de se fazer, porque é muito frustrante você querer derrubar o adversário. Às vezes você... O adversário te derruba, mas você não derruba ele e fica num ciclo vicioso de você chegar perto de outro motoqueiro e ele te derruba e isso acontece três vezes seguidas, você já fica putaço, já quer quebrar o controle. Eu realmente tenho que parar com isso, de pegar um jogo ruim só porque ele tem uma platina fácil, tá ligado. Porque realmente não vale tanta pena, cara. O tempo que você gasta jogando algo que, sinceramente, independente da sua filosofia e qual seja o seu gênero favorito de jogo, você tem que concordar que videogame é entretenimento, cara. Se você joga algo que não tá sendo divertido, o jogo fracassou. E quando você começa a jogar só por conta de... Ah, não, vou jogar do começo ao fim do jogo, você já tem o pensamento de vou fazer só o 100% dele, cara, eu não acho que valha tanto a pena assim, tá ligado. Mano do céu, pra que isso? Isso é só pra encher linguiça, cara. Esse é o meu grande problema também com o jogo, é as missões, porque elas são repetitivas ao extremo, tá ligado. São todas iguais, são idênticas. Você faz a mesma coisa sempre, só que pra dar um mínimo de variedade e encher linguiça, né, aumentar o tempo útil da campanha, eles fazem esse tipo de coisa, tá ligado. Você tem que matar dois alvos, ele te dá três alvos. Só que os três tão na puta que pariu, tá ligado. Dá pra virar aqui. Pra que isso, irmão? Pelo menos aí é bom que eu vou mostrar um pouco pra vocês do cenário do jogo, né, que é realmente muito vivo. O pessoal teve um grande trabalho fazendo a ambientação do jogo. Nossa, bati feio aqui. Olha só esse cenário aqui, que já tem umas casinhas, já é mais trabalhadinha e tal. Só que no geral não passa disso, tá ligado. São casas e carros iguais e a mesma pessoa passando uma igual a outra na frente. Queridão, para de correr. Beleza, um foi. Ok. O próximo, ó, o próximo, se eu pegar ele reto aqui, ó, eu pego uma taglinha, quer ver? Quer ver? Isso, irmãozão, isso, irmãozão. Pronto, você vai. Pronto, você vai. Opa, quase, hein? Olha que ia ser muito bom se eu pegasse ele na... na direção que ele vinha mesmo. Ah, cretino, volta. Acerta, boa. Isso aí, irmão. Engraçado que eu tô com um mega taco de golfe e tem um... um raio enorme pra eu conseguir acertar os caras e tem toda essa dificuldade pra acertar os malandros. Uma coisa aqui que eu queria muito mostrar pra vocês, né, que é, sem dúvida nenhuma, uma coisa mais divertida que tem no jogo, que é em bater em pedestre. Olha só, que divertido. Ele fica em slow motion e tem todo um show off quando você vai bater na cabeça no coitado. Olha só, eu vou bater aqui no Zezinho. Joguei aí pra fora. E olha só quem tá aqui na frente. É o Zezinho também, ó. Olha só, eu bato em dois Zezinhos ao mesmo tempo, em seguida aqui, tá ligado? Beleza. Agora o jogo me fez andar até aqui pra ter que ir até lá de novo pegar outra missão. Porra, tá de parabéns, jogo. Cê tá de parabéns. Ó, a mesma missão que eu acabei de fazer, os caras nem tentaram... Ah, cara, pra que isso, mano? Olha isso, cara. Pra que, tio? Além dessa ser a missão que eu acabei de fazer, os caras nem tentaram, tipo, não, vamos jogar uma, sei lá, uma corridinha no meio dessas duas missões iguais só pro pessoal não ver que a gente tá com preguiça de fazer mais conteúdo. Não, os caras me jogam de novo a mesma coisa que eu acabei de fazer. Ok. Nossa, queridão. Beleza. Você foi. Tá, agora eu vou descer. Nossa, tio, eu vou andar muito, que isso. E sabe o que é o pior, cara? Que depois eu vou ter que voltar pra cá, pra esse outro distrito, tá ligado? Pra pegar o... a próxima missão. Mano, isso é completamente ilógico, cara. Não tem sentido. O mapa, né, cara? Eu acredito que o mapa deve ser uma das paradas mais responsivas num jogo, né? Tá ligado? Tipo, não responsiva, assim, mas, tipo, mais fácil de ser lido, né? O mapa é... Fazer o mapa é uma arte, cara. E você realmente, cara... Isso é uma das poucas coisas que realmente não me desce, tá ligado? Eu até posso engolir um jogo bugado, um jogo com gráficos de duas ou três gerações atrás, mas... Até porque, porra, a equipe pode ser pequena, tá ligado? Pode ser um estúdio que não tenha tanto cacique quanto uma rockstar, uma home soft da vida, e pode ser uma equipe que, tipo, um cara é contador, o outro cara, ele é... padeiro, aí eles se reúnem no final de semana pra realizar o sonho de que todos querem ser desenvolvedores, e aí eles fizeram esse jogo aqui, tá ligado? Mas, tipo, na moral, cara, é sério que ninguém da produção falou assim, pô, pessoal, eu acho que tá confuso colocar o ícone do jogador branco num mapa que tem rua branca, pessoal. eu acho que não tá legal. Porque, sério, mano, não faz sentido, tá ligado? Não é, tipo, uma questão de ah, eu não faria assim. Não, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido se você perguntar pra, sei lá, pra um... pra uma criança de 10 anos que gosta de colorir o livrinho da Peppa ou... acabou o tempo? É sério? Parabéns, João! É... Muito obrigado! É foda, né, tio? É foda, né? Nossa, cara! Ok, 40 segundos, vem malandro. Caralho, o cara virou. Não era pra você ter virado, não, tio. Volta aqui, volta aqui, meu irmão. Caralho! Volta! Boa! Nossa! Fiquei muito assustado agora de não conseguir de novo. Uf, mais uma missão. Tomara, por favor, que esteja próximo, né? Cadê? 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 Cadê mensagem? Isso. Eu vou te encontrar. Ah, mano! Ah, tio, dá licença, irmão. Dá licença, você me fez vir até aqui do outro lado do mapa pra ter que voltar, cara! É sério! Aí sabe o que é pior? Você não sabe quais são os requisitos pra fazer essa missão. Aí você vai ter que ir lá. Se, por exemplo, eu tiver que ter uma moto específica com o número X de upgrades e você vai ter que voltar, comprar a moto, fazer os upgrades se não tiver dinheiro, vai ter que farmar o dinheiro. Nossa, mano! É isso aí, irmão! Eu sou o Rubidog, eu tenho mais a que me fuder por jogar jogo só pela platina e esse aqui é o Nerd A. Tem muito conteúdo de videogame sendo postado aqui. se você ficou interessado se esse vídeo aqui chegou até você e você quiser ver mais vídeos desse canal, é só olhar aí, tem bastante coisa, tem algumas coisas que são legais. Fique à vontade. Caso queira avaliar esse vídeo, por favor, não mais não... Ah, e tem as redes sociais aí embaixo, hein, cara? Então, se você quiser seguir nós aí, segue nós lá, por favor. Então, não mais valeu, falou e fui. Tá que pariu! Tô indo pro caminho errado ainda, cara.